Tudo bem, vocês devem estar pensando, meu Deus, a pessoa gravou com a mesma roupa, vários dias? Não, é tudo na mesma hora que eu tô gravando, como vocês sabem, eu decidi na semana mesmo que eu ia fazer a festa do Fernando Então hoje é que eu estou fazendo tudo, arrumando, mostrando pra vocês, então eu tô aproveitando este momento pra gravar Agora são uma e meia, tá todo mundo dormindo, então eu vou falar um pouco baixo, depois eu tento aumentar na edição E eu vou mostrar pra vocês agora os personalizados finalizados, tá? Não são muitos personalizados, mas mesmo assim eu quis mostrar pra vocês o que eu coloquei dentro de cada personalizado Eu vou começar a mostrar a pokebola pra vocês, que são essas latinhas, olha Elas são muito pequenininhas, elas só cabem em confete e aquelas balinhas de coração Eu tentei colocar bala de goma aqui e ela fecha, só que ela fica abrindo, então, olha minha unha Ainda está assim, não consegui fazer até agora Então eu coloquei, deixa eu mudar a mão, porque ninguém merece, só quem vê pensa, né, que a outra não tá horrorosa Mas olha, eu coloquei confete nestas caixinhas, tá? Tentei colocar bala de goma, mas como eu disse, não fecha E essas aqui, ó, fica super fechadinha Então, quem for comprar, for utilizar, já sabe que confete ou aquelas balinhas de coração Bala de goma, qualquer outra coisa, não cabe, porque elas são bem fininhas, ó Então, ficou confete, as pokebolas, tá? Os tubetes, vou mostrar pra vocês Os tubetes, olha gente, eu coloquei confete, tá? Foram três modelos, deixa eu mostrar pra vocês Coloquei confete e bala de goma Como eu comprei a bala de goma e não ia, não coube nas latinhas Eu falei, ah, vou colocar também nos tubetes, tá? Então, eu vou fazer assim, ó Confete e bala de goma, tá? Fiz cinco com confetes e cinco com bala de goma Foram esses três modelinhos, tá? Então, vai ficar cinco com bala de goma e cinco com confete E eu achei que ficou super bonitinho, ó Eu até fiquei pensando, ah, será que fica feio com bala de goma? Mas não, gente Ó, ainda sobrou meio saco de bala de goma, gente Muito, eu comprei de um quilo Nossa, sobrou muita bala de goma Agora eu vou mostrar pra vocês as caixinhas Que ela fechadinha, ela ficou assim, tá? Como eu mostrei no vídeo de personalidade das guloseimas O que eu tinha comprado Eu realmente viajei na maionese Eu não coloquei nada daquilo, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês o que eu coloquei nessa caixinha Tá aqui a fitinha pra eu depois fechar Coloquei dois pirulitos de coração Coloquei bala, bastante bala Coloquei paçoquita Coloquei bombonzinhos E bis Aí, como eu não achei a pokebola aqui Eu coloquei essas cartas, olha Coloquei uma carta em cada caixinha, tá? São aquelas cartas, olha, que tem poder Tá vendo? Tá super na moda essas cartas agora, gente E aqui tem os poderes, tem as coisas, tá? Então, vai ficar com uma cartinha em cada uma caixinha O Fernando tem muita carta dessa E a gente pegou os meninos trocarem Jogar mesmo com as cartinhas E o Fernando tem bastante Essas daqui são todas repetidas do Fernando Tá novinha, a gente comprou essa semana Vem muita repetida Então, a gente vai colocar uma cartinha em cada caixinha dessa, tá? Então, a caixinha ficou assim, ó Fiz um laço ao contrário Então, é isso, gente Só foram esses mesmos personalizados Como vocês sabem, a festa vai ser em casa Então, é uma coisa bem simples Espero que vocês tenham gostado Você tá falando super baixo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva, deixa seu like Um beijo, até o próximo, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.